Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass Live Gold com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Amigos, estamos aqui no Project Cast 3. Esse jogo aqui eu joguei lá no lançamento, acho que foi em 2020 no Xbox One, que foi um fracasso. E hoje eu estou aqui no meu PC, eu consegui uma versão de Jack Sparrow só para a gente testar ele, no meu PC com uma 3070, uma AMD 5600, SSD NVMe, jogando esse jogo aqui no máximo que ele pode entregar de gráfico e de resolução para o meu monitor. Então, mano, eu não vou fazer o modo carreira porque todo mundo conhece, eu não sou muito fã do modo carreira dele, é legal sim, mas a gente vai focar mais aqui no que ele consegue oferecer para a gente. Eu já fiz as configurações aqui de assistências, controle, os botões do controle, tem como mapear a questão do HUD aqui. Eu tirei o Track Map porque eu acho muito feio o minimapa desse jogo, eu acho o HUD dele meio feio, só deixei o velocímetro que é legal. Mexi aqui um pouco na configuração de áudio, né, para dar uma ênfase no barulho do carro. E na questão de performance aqui de vídeo, eu coloquei tudo aqui no máximo que a gente pode extrair desse jogo, tá? Ainda bem que a gente pode customizar um evento aqui porque a gente consegue ver aqui os veículos, né? Então a gente tem muito carro aqui, tá? Tem muitos carros que a gente encontra aí nos jogos atuais, tal, a gente tem as opções aqui de mudar as cores. Eu vou focar nos veículos que a gente não vê normalmente, né, em outros jogos, né? Esse carro aqui, por exemplo, a gente consegue ver, mas um detalhe que eu gostei muito nesse jogo aqui, as opções de pinturas que a gente tem aqui, mano, impressionante a quantidade. Isso aqui deve ser as pinturas oficiais, né? Esse jogo aqui tem moral para trazer muito carro, tá? É um jogo de 2020, né? Hoje esse jogo aqui está custando aí na casa de 200 reais a mais de 300 reais. Será que vale isso tudo? Vamos fazer uma análise aqui, né? Olha só, esse Alpine GT4 aqui, por exemplo, a gente não tem ele no Forza Motor Sport, tá? Então o carro, olha só essa cor aqui que bonita, cara. É um carro que não é comum, nunca andei com esse carro aqui. Temos esse Aston Martin DB11 aqui, não dá para a gente mexer em muita coisa aqui, tá? No analógico. É um modelo que eu acho que deve ser uma edição especial do jogo, tá? Porque eu nunca vi esse carro aqui em nenhum outro jogo. Deve ser tipo a edição Forza, né? Um modelo especial do jogo mesmo. A gente tem um Audi TT Coupé Racing. Esse modelo aqui eu queria muito testar ele no Forza Motor Sport, com certeza ele iria para a categoria TC, né? Seria muito top correr com esse carro, mano. Aqui nesse game a gente tem a Z4, né? De corrida. Esse modelo eu estou com muita saudade de andar com esse carro. Infelizmente não chegou no novo Forza Motor Sport ainda. Esse Cadillac aqui de corrida eu acho que não chegou no Forza Motor Sport ainda. Eu estou curioso para testar ele. Ele está na lista dos carros, né? Que vão chegar no Motor Sport. Mas por enquanto a gente não teve a oportunidade de andar com ele. Da Chevrolet o mais interessante foi esse Camaro GT4. Que eu só andei com esse carro aqui no GRID, né? O GRID Legends. Eu acredito que tem muitos carros aqui que chegaram dessa parceria da Codemaster e o Project Cars, né? Essa Ferrari aqui, se eu não me engano, é um modelo que vai chegar nesse update do novo Forza Motor Sport, né? E ela já estava aqui desde o lançamento desse jogo. É um carro muito bonito. E eu estou impressionado com a quantidade de opções de design que tem disponível aqui nesse jogo, hein? Muito bacana isso, cara. Da marca Ford, o único modelo que eu achei interessante foi esse Mustang aqui. Carro muito legal, cara. Preparado para a corrida, hein? A gente teve vazamentos, né? Do Jineta e o pessoal do Forza tirando umas fotos, né? Escaneando esse carro aqui. E provavelmente esse carro deve aparecer no novo Forza Motor Sport. Um carro com design bem interessante, né? Nós temos aqui um Jaguar F-Type de corrida. Muito legal. Esse jogo aqui tem muito carro de corrida. Olha esse design aqui top. Parece de Nissan GTR, né? Muito legal, tá? Esse modelo aqui eu não sei se tem esse carro aqui na vida real de corrida. Eu sinceramente nunca vi. Se você já viu, comenta aí que eu quero saber. Essa aqui é uma Lamborghini Huracan GT3, que eu já andei com ela no Assetto Costa Competizione. Só que no Forza Motor Sport a gente tem a Super Troféu e a Evo, né? Esse modelo aqui eu acho que nunca foi no Forza Motor Sport, tá? A gente tem um modelo lá bem parecido, mas esse aqui nunca foi. Mano, bonito demais, né? Os reflexos desse jogo aqui. A quantidade de opção de design que a gente tem. É um jogo, assim, até agora tá legal, né? Esse carrinho aqui chegou recentemente no Forza, né? É um Lotus. Outro carro aí que demorou demais pra chegar no Forza Motor Sport. Aqui, olha só. Deveria ter essa quantidade, né? E é muito rápido, né? Pra você ver aqui os designers e escolher. Esse modelo aqui parece até carro de desenho animado, né? Esse carro aqui já tava no jogo, tá? E ele chegou no Forza Motor Sport recentemente de DLC. E aqui a gente tem várias opções aqui de designer por carro também. A gente tem aqui uma C63 de corrida. Eu acho que essa categoria aqui já correu aqui em Goiânia, tá? Pra quem não sabe, eu sou de Goiânia. E já teve umas corridas com os modelos desse aqui. Eu acho que esse modelo, sim, é de corrida. E essa aqui demorou, mas chegou no Forza Motor Sport, né? Depois de muito tempo, essa meca aqui chegou lá. Só que aqui, olha, a gente tem uma vasta opção de designer por carro. Olha só a quantidade, mano. Muito legal isso aqui, tá? Ter essa quantidade de opção. O Forza deveria ter isso, né, mano? Aí fica bem mais fácil. Olha essa meca aqui, que louca. Ela só muda um detalhezinho. Ah, não. Tem outras opções aqui. Muito bonito esse carro, velho. Achei da hora. Essa aqui, se eu não me engano, ela tá no Gran Turismo. A primeira vez que eu vi esse carro foi correndo no evento da Goodwood, tá? Muito doido esse carro aqui, hein, mano? Nós temos aqui uma DTM, que essa aqui não foi no Forza Motor Sport também. Aqui tem muito carro exclusivo, né? Esse modelo aqui eu nunca andei com esse carro aqui em nenhum outro jogo. Eu acho que esse carro aqui tem no Gran Turismo. Temos esse modelo da Mitsubishi aqui também, esse Lancer. Olha só esse design, que doido, velho. Esse aqui tá massa, viu? Olha só, olha só esse aqui. Ficou da hora esse aqui, hein? Tem esse azul aqui também, que eu gosto muito. Temos o Mitsubishi 99, a modelagem dele tá bonita, hein? Essa aqui é recente. Só que esse aqui é um modelo de corrida também, né? Não é um modelo de rua, não. Muito top e muita opção de design por carro. Nós temos a versão normal, né? Essa aqui já é uma versão que tem um design mais recente, né? Comparado com o que a gente tem em outros jogos aí. Muito top. Eu só queria que essa opção de visualizar o carro desse pra gente encostar mais próximo dele, né? Tá bem limitado nessa questão. Mano, olha só esse R34, que doido esse carro. Olha só esse design aqui, o mesmo que a gente viu lá no Jaguar. Muito top, cara. Muito bonito esse carro aqui, hein? Ainda mais modelo de corrida. Esse aqui é o tipo de carro que eu queria testar no Force, hein? Naquela física lá. Apesar que a física aqui é muito boa também, tá? Depois a gente vai testar. A gente tem aqui até o lendário R32, tá? Esse carro aqui, na época que ele era um modelo de corrida, Se eu não me engano, é ele que foi apelidado de Godzilla, né? Viaja nesse Nissan aqui, cara. Que bonito esse carro, hein? Esse aqui tá insano, hein? Nós temos um Astra aqui da categoria TC. Se esse modelo aqui for por um motor esporte, né? É outro modelo aí da categoria TC. A gente tem no Forza Motor Esporte 7 o modelo mais antigo, né? Esse aqui já é o mais recente, o modelo da Astra, né? Só que esse aqui é a marca da Opel. Cara, eu não me lembro, mas aqui já tem até o Porsche 911 do mais novo, hein? Mano, que da hora, cara. Só faltou ter o modelo dele de corrida, né? Olha só esse 911 aqui de corrida também. Que da hora esse modelo aqui. Eu queria correr com ele no motor esporte, hein? Eu não sabia que esse Porsche aqui, é o 924, né? Eu não sabia que tinha esse modelo aqui de corrida. E essa roda aqui da BBS tem lá no Forza Motor Esporte, né? Essa roda aí tem lá. Uma roda muito moderna, mas é mais pra performance, né? Muito doido esse carro aqui, velho. Aqui já tinha o 935, né? Um dos carros aí que era a atração do lançamento desse jogo aqui. Nossa, muito top. Eu tenho um Hot Wheels desse modelo aqui. E esse modelo aqui também, ó. Muito top, mano. Olha só esse aqui, ó. Pra quem gosta aí de carreira GT, não sou muito fã desse carro. Mas esse aqui, esse aqui tá bonito, viu? Principalmente o aerofólio ali, que eu queria ver como é que tá o aerofólio ali atrás. Só que a gente não tem como movimentar mais do que isso aqui. Olha só o que... Eu queria ver esse aqui também, mas infelizmente a gente não consegue ver lá atrás como é que tá o carro. Mano, olha esse design clássico aqui, cara. Que doido, velho. Deixa eu ver se tem mais algum clássico aqui. Esse aqui é muito bonito. Olha esse branco. Bonito pra caramba. Esse aqui... Mano, esse aqui eu vou querer testar esse carro aqui. Esse aqui eu vou querer testar. Muito bonito, velho. Olha esse aqui, velho. Nós temos esse Renault Megane aqui. Insano, tá? Mano, olha esse brancão da Logitech. Que doido, hein? Cara, a gente tem um monte, um monte, um monte de carros aqui, tá? Eu fui nos modelos assim que eu acho diferentes, que a gente não vê em outros jogos. Mas em termos de lista de carros aqui, esse jogo tá bem completo, tá? Eu não esperava uma quantidade de carros tão interessantes. Caraca, velho. Mas tem muita pista, mano. Olha isso. Aqui, mano, é uma quantidade bem interessante. Eu vou selecionar aqui Interlagos, né? Beleza, vamos lá. Tem que engatar a primeira marcha aqui na largada. Não sei se a gente tem que segurar meio o acelerador. Pra largar bem, acho que não. Larguei mal pra caramba. Vamos mergulhar aqui que eu coloquei só uma volta, tá? Então, não vamos perder tempo aqui. Uma coisa que eu já tô começando a perceber. Até achei que meu controle tava desligado. O feedback do controle é que aqui, ele... Você não sente muito o carro no asfalto, sabe? Se tiver alguma coisa na pista. Aquele feedback que a gente tem no Força. A gente consegue saber quando é que o carro tá começando a sair de traseira. Aqui eu não sinto muito isso, tá? Quando o motor tá chegando na rotação alta, o Forza gosta de avisar. Eu confesso que o Project Gotham Racing, que a gente trouxe o vídeo... Ó, só na hora que eu subo na Zebra que eu consigo sentir o carro. O Project Gotham Racing, ele passa mais sensação de carro no controle, né? Não sei como é que funciona esse jogo no volante, do que esse jogo aqui, tá? Muito mais. Aqui, praticamente... Deixa eu ver se eu consigo sentir aqui alguma coisa. Só na hora que eu subo na Zebra. Na hora que eu subo na Zebra, aí o controle me passa um feedback. De resto aqui, de resto, não passa nada. Ó, essa saída de traseira aí, o Forza te avisa. Ele te avisa, ó, o carro tá começando a perder a aderência. Ele te mostra até o lado do pneu que tá saindo de traseira. Aqui, ele não mostrou pra mim. Mas, mano, que joguinho bonito. O jogo é muito bonito, os carros são da hora, né? Eu vou testar agora o Nissan GT-R. Ok, vamos lá jogar a primeira marcha aí. Vamos ver se... Nissan... Deixa eu ver aqui do lado aqui. Ah, ele... Eu acho que ele tá com... Ah, ele tá com controle de tração. Achei que ele sai de traseira ali igual maluco. Tá com controle de tração ligado. Eu não entendo muito bem aqui. Deve ser o controle de tração. Eu vou desligar na próxima. Vamos testar ele... Testar outro carro, né? Ah, eu vou desligar. Sensação de velocidade é legal, mas eu esperava um pouquinho mais. Pessoal aqui, um pouquinho agressivo, querendo passar. Meu carro parece que tá muito lento, mas na hora que eu reduzo aqui a marcha, ele corta giro. Nossa, esse fogaréu que esse carro tá soltando é doido, hein? Tô achando que tá parecendo um aceto costa, né? Um aceto gosta de... Desse negócio de soltar fogo. Dois metros de fogo. Eu acho que nem o Need for Speed tem isso. Vambora, vambora. Essa pista aqui é a primeira vez que eu corro aqui com um carro de rua. Vamos lá, acelera. Geralmente eu corro aqui com carros normais. Vou deixar você escutar um pouquinho o som do carro aí. É uma física diferente, hein? É uma física diferente. Minha reclamação aqui é que eu não sinto o carro. Não sinto muito bem um carro, não. No controle. Eita, olha aí. Essa saída de traseira aí eu não entendi foi nada. Não entendi foi nada ali, velho. Aí ele sai devagar às vezes. Mas, mano, os carros aqui, velho. Que bonito, hein? Parece aceto costa demais, velho. Um mod. Vamos finalizar testando esse Porsche aqui. Cara, aqui nas configurações de dificuldade eu vou deixar tudo em off pra mim ver como é que esse carro que é muito potente se comporta. Vamos lá. Já coloquei a primeira marcha aqui. Ó. É engraçado, mano. Você não sente... Só na hora que eu troco marcha eu sinto o carro puxando, sabe? Mas, de resto, eu não sinto muita coisa, não. Esse negócio do carro ficar pulando pra frente, assim, pra trás, na hora que eu freio, eu acelero. Eu achei meio estranho isso. Eu acho que deveria ter a opção de arrumar isso, tá? Olha, você tá vendo? Eu dou uns toques e ele fica pulando pra frente e pra trás. Não gostei muito disso, não, tá? A textura da pista é bonita, tá? É um jogo de 2020, mas lá em 2020 a gente tinha um Forza Motorsport, né? Que a ideia desse jogo aqui, eu acho que ele já era da Codemaster, né? Era ficar ali entre o Motorsport e tal, o Gran Turismo. Só que não deu muito certo, principalmente por causa do nome. Eu acho que se tivesse o nome de Grid esse jogo aqui, imagina se fosse Grid. Eu acho que seria mais... Teria uma aceitação melhor. Mas meter o nome de Project Cards, que é um jogo famoso aí. Em termos de simulação, aí queimou o filme, né? Esse desfoque de movimento, que mesmo ativando ele tem, você tá vendo que quando eu acelero, a tela começa a escurecer. E quando eu bato, fica vermelho, né? Parecendo o... Eu acho que pegou isso daquele jogo. Como é que é o nome, cara? Need for Speed Shift, né? Que, se eu não me engano, o Project Cards, eles ajudaram, né? Tem a logo da desenvolvedora lá. Aí tem essa pegada de desfoque, né? Quando você começa a acelerar. A câmera deveria ser mais alta. Eu vou falar pra você. Quem jogou aí Project Gotham Racing 4 vai concordar comigo se testar esse jogo aqui. Em termos de física, posicionamento do carro, que é um pouquinho mais alto, Project Gotham Racing ganha, tá? E outro. Esse jogo aqui, ele tem um downgrade comparado com o Project Cards anterior, que você conseguia configurar totalmente a câmera. Cara, na minha opinião, esse jogo não vale 300 reais e nem 200 reais. Eu prefiro o Project Gotham Racing, apesar que aqui a gente tem uma variedade de pista e de carro muito boa, tá? Em termos de carro e de pista, tá muito bom. Só que, tipo assim, mano, você anda com os carros aqui, a única diferença de um carro pro outro é só a questão de velocidade. E a sensação do carro na pista também não te dá graça nenhuma. Eu, sinceramente, prefiro muito mais a sensação de um Need for Speed, um Unbound, tá? Que muita gente vai falar, o quê? Do que esse jogo aqui. Se você testar lá no Unbound, eu consigo sentir mais o carro na pista do que esse jogo aqui. É mais uma análise de jogo de corrida. Em breve eu vou pesquisar outro jogo de corrida aí pra gente ver se é bom ou não. Mas, por enquanto, eu prefiro muito mais o Project Gotham Racing. Eu espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.